Não sou profissional de televisão, também tenho que fazer este disclaimer. Não acompanho os bastidores daquilo que está a ser feito ou que foi feito nos últimos anos com esse detalhe. Agora, consigo analisar na perspectiva das marcas e na perspectiva enquanto consumidor. Aquilo que eu posso ver é que hoje em dia também existem outros formatos para além do tradicional. A televisão também já entrou noutras áreas, inclusivamente algumas mais intrusivas, como o Product Placement em determinadas séries, sobretudo para um target mais jovem, por exemplo, imaginando especificamente, pelo exemplo da massa fresca, enfim, a publicidade entra de outra forma, de uma perspectiva mais nativa, tal como no digital. Portanto, as marcas entram em cenários de utilização reais. Isto também é uma inovação, isto também é a televisão a procurar outra forma de dar outro espaço às marcas e ser mais relevante para o público-alvo. Portanto, hoje em dia acho que os próprios formatos já não são 30 segundos, 1 minuto. Não, já há mais flexibilidade para ir mais além e entrar dentro até de uma área que estava bloqueada, que é quase que a área editorial, a parte criativa e da ficção. Portanto, hoje em dia as fronteiras já tendem a ser cada vez mais tênuos, porque já se percebeu que o produto tem que aparecer naturalmente na vida das pessoas. E aqui é um bocadinho a mimetização do que acontece no digital, porque o digital também trouxe isto. Os contivos, os native content, os artigos, os reviews, etc., mais não são do que dar voz às pessoas, ao consumidor, o empowerment das pessoas para experimentar os produtos, testar e dar o seu testemunho. De certa forma, a televisão também está a tentar fazê-lo com estes novos formatos, como, por exemplo, este product placement mais soft. De certa forma, a televisão também está a tentar fazê-lo com estes novos formatos.